Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal SP Tutoriais. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma prova de pagamento do site Rollercoin. Caso você não tenha um cadastro no site Rollercoin, o link para cadastro está na descrição logo abaixo. Eu vou deixar também na descrição o link de todos os sites que eu utilizo para ganhar criptomoedas. Onde eu vou fazer o saque de dogercoin. Como vocês podem observar, eu juntei um pouco mais de 270 dogercoin. Para fazer o saque é bem simples, basta clicar neste botão na parte central, withdraw. Neste campo, enter wallet address, será necessário informar o endereço da carteira para onde você quer enviar a sua criptomoeda. Lembre-se de conferir se o endereço está correto. Em AMELT, informe a quantidade de criptomoedas que você quer transferir. Lembrando que o mínimo para saque são 50 doges. Para que este campo seja desbloqueado, será necessário marcar esta caixa. Eu vou transferir para minha carteira Atomic Wallet 270 dogers. Lembrando que a taxa para saque é free. E que o tempo de demora do saque paria de 7 a 10 dias úteis. Então, após informar a carteira e o valor a ser sacado, basta clicar no botão withdraw. Confirme. Estou sacando doge. Utilizando a rede da doge. Este é o endereço da minha carteira. Valor a ser sacado, 270 doges. Taxa da transação grátis. Confirmo. Agora, será necessário informar o código verificador que foi enviado no meu e-mail. Quando as minhas dogecoins entrar na minha carteira Atomic Wallet, darei continuidade a este vídeo. E o pagamento já caiu na minha carteira Atomic Wallet. Eu recebi, no dia 8 de março, os 270 dogecoins sacados do Rollercoin. Esta é a taxa de hash. E era só isso. Se você tinha dúvida se o site Rollercoin realiza pagamentos, esta é a prova de que o site continua realizando pagamentos. Se você não possui um cadastro no site Rollercoin, o link para cadastro está na descrição logo abaixo. Juntamente com o link de todos os sites que utilizo para ganhar criptomoedas. E era só isso. Deixe um like no vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado das postagens dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.